Três Sátiras de Augusto Gil, Jovem Lília Abandonada, Mater Púlcara, Filha Púlcara e a Pérfida Clué. Três Sátiras à Mulher, Jovem Lília Abandonada, sempre que a vejo olhando para os céus, com ar de lírica neurastinia, dá-me a impressão de estar pedindo adeus, ao menos um alférez de infanteria. Entraram na conversa a filha e a mamã. A mãe era bonita e a filha era o também. Esta senhora é sua irmã e a mãe teve um sorriso de contente e a filha, um sorrisinho de quesilha. Que coisa comovente é o amor da família. Um dia, uma víbora mordeu num pé da Pérfida Clué. Perguntareis, o que aconteceu à Pérfida Clué? Morreu? Isso morreu ela. Mal sentiu a mordida. Ela não teve dores, nem febre, nem nada. A bicha é que morreu envenenada. Ok.